Rude Cruz se erigiu, dela o dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus Deu a vida por mim, pecador Se eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Veja a glória dos céus O Cordeiro de Deus Ao Calvário humilhante baixou Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim Porque nela Jesus me salvou Se eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Nesta cruz Nesta cruz padeceu E por mim já morreu Meu Jesus Eu me alegro na cruz Dela vem graça e luz Para minha santificação Para minha santificação Eu me alegro na cruz Até por uma coroa trocar Eu aqui com Jesus Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar Cristo vem me buscar E com Ele no lar Uma parte da glória Uma parte da glória Rei de ter Sim eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Sim eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Levarei eu também minha cruz 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 Obrigado.